Pelo menos 3 mil pessoas morreram no terremoto devastador que ocorreu na madrugada desta segunda-feira entre a Turquia e Síria. No início da tarde, um novo abalo císpico de grande magnitude sacudiu a região. Autoridades atualizaram o balanço de mortos no terremoto que atingiu a região nesta segunda-feira. O número de vítimas já passa de 2.400 e mais de 6 mil ficaram feridos na Turquia e na Síria. O primeiro tremor foi sentido às 4 horas e 17 minutos da manhã e ocorreu a uma profundidade de quase 18 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um novo terremoto de magnitude 7,5 atingiu a região horas depois, 4 quilômetros a sudeste da cidade de Equinozul. Também houve cerca de 50 tremores secundários. O Instituto Geológico de Namarquês informou que os abalos foram sentidos até na Groenlândia. Nós estamos priorizando operações de busca e resgate. 9 mil profissionais estão envolvidos nessas operações. O número de vítimas aumenta constantemente. A União Europeia e vários países membros do bloco anunciaram o envio de ajuda e equipes de resgate. O mesmo foi feito por Estados Unidos, Israel, Índia e Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou condolências aos líderes dos dois países atingidos e se ofereceu para fornecer a ajuda necessária após a tragédia, enquanto o Azerbaijão realizou o envio imediato de 370 socorristas. Esse é o maior terremoto na Turquia desde o ocorrido em 17 de agosto de 1999, que causou 17 mil mortes. A Turquia está localizada em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo. Especialistas alertam há muito tempo que um grande terremoto poderia devastar o país, que mesmo assim permitiu construções generalizadas sem precauções. O Papa Francisco encerrou a visita de três dias ao Sudão do Sul com uma missa a céu aberto para milhares de fiéis. O líder religioso fez um apelo para que as armas sejam depostas no país africano. No último dos três dias de visita ao Sudão do Sul, o Papa Francisco celebrou uma missa a céu aberto para cerca de 70 mil fiéis na capital Juba. Durante a homilha, o sumo pontífice fez um apelo para que as armas sejam depostas e para que a paz possa prevalecer no país africano que o sofre com a violência crônica. Nunca percam a esperança e a oportunidade de construir a paz. Que a esperança e a paz estejam com vocês. Que a esperança e a paz estejam com o Sudão do Sul. Ao longo da visita, que durou 48 horas, o Papa Francisco fez repetidos pedidos pela pacificação da jovem nação africana, que tem 12 milhões de habitantes e se tornou independente do Sudão apenas em 2011. Entre 2013 e 2018, uma guerra civil entre os apoiadores do presidente, Salva Kier, e do vice e oponente, Rick Matcher, deixou 380 mil mortos e milhões de deslocados internos. Em 2018, um acordo de paz foi assinado, mas o Sudão do Sul continua a sofrer com a violência. Antes de Juba, Francisco fez uma visita de quatro dias a Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, onde condenou as crueldades dos grupos armados. Esta foi a visita de número 40 do Papa Argentino ao exterior, desde sua eleição em 2013, sendo a terceira a África Subsaariana. Uma notícia triste. Morreu hoje o Super Chico, o menino de seis anos, portador da síndrome de Down, que viralizou na internet após vencer a Covid por duas vezes. Morreu na madrugada desta segunda-feira o menino Francisco Bombini, que era conhecido nas redes sociais como Super Chico. O garoto que nasceu com a síndrome de Down e outras complicações de saúde, tinha seis anos e acumulava milhares de seguidores das redes sociais. Ele viralizou no ano passado e ficou conhecido no país todo ao superar a Covid-19 por duas vezes. Na primeira delas, chegou a ficar internado por 13 dias na UTI. E quando recebeu alta, foi tema de uma reportagem do Fantástico, da TV Globo. Segundo familiares, Chico teve uma parada cardíaca. No Instagram, sua mãe, Daniela Bombini, escreveu ter a certeza de que seu filho teve a missão de plantar sementes de amor no coração das pessoas. Em seis anos de vida, o menino lutou pela sobrevivência e acabou ganhando o apelido de Super Chico, nome inspirado nos heróis e em São Francisco de Assis. Ao todo, foram sete cirurgias, uma delas ainda no útero, realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotiroidismo. O Miss Experience, unidade do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, voltada para experiências interativas, recebe a exposição Michelangelo, o mestre da Capela Sistina, com projeções em larga escala de um dos tetos mais famosos da história da arte e réplicas de esculturas do artista italiano. Veja mais detalhes com Samuel Carvalho, do curso Oficina da Mídia Repórter TV. Logo na entrada, já começa uma viagem pelo tempo. A partir de agora, vamos conhecer a história do mundo, através de um dos maiores artistas da humanidade, Michelangelo. São obras que retratam Gênesis, os profetas, o dilúvio, a criação de Adão e Eva e o juízo final. 14 salas em mil metros quadrados que contam a versatilidade e paixão de Michelangelo pela arte. A famosa Pietá, escultura produzida quando o artista tinha 23 anos, representa Jesus morto, deitado no colo de sua mãe. Obra essa imortal, que levou o nome de Michelangelo para os quatro cantos do mundo. A maquete da Capela Sistina ganha tamanho, na sala da grande atração. Considerada uma das obras mais famosas de Michelangelo, Davi é uma escultura de mais de 5 metros de altura, que representa momentos antes da batalha com Golias. Considerada também, no século XVI, a primeira escultura moderna. A grande surpresa da exposição é a enorme projeção no teto e nas paredes, que fica difícil não se encantar com a Capela Sistina. É possível ver cenas do Antigo Testamento por todo o canto. O teto da Capela Sistina retrata toda a criação do mundo. Sentar e admirar as projeções, as passagens bíblicas, os sons, é um verdadeiro espetáculo. O momento de máxima atenção, onde o artista recriou nos mínimos detalhes o olhar e força em sua mão. E depois do intervalo, o futebol, o trio de ferro paulista, vence em mais uma rodada de campeonato estadual. E também o Grammy 2023, maior premiação da música consagra Beyoncé e Harry Styles. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Até já! Abertura